E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal, tudo bacana Então meu nome é Pedro, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, eu vou mostrar pra vocês Eu comprei uma caixa misteriosa no Ferro Velho, tô brincando Eu comprei uma caixa no escuro, não sabia tudo o que tinha lá dentro, só viu a parte de cima Aí tinha uma galera já de olho nela, eu fui arrematei ela lá e já botei no carro e fui embora Eu vou mostrar pra vocês, vamos ver juntos o que tem dentro dessa caixa E vou mostrar pra vocês o que me interessou comprar essa caixa, tá? Então bora lá Aí galera, olha aqui a caixa aqui Já de mão, vou mostrar pra vocês do mesmo jeito que eu peguei a caixa lá Tá assim, tá? O que me interessou nessa caixa? Primeiro foi esse módulo de som aqui, né? Na verdade não é um módulo, é um rádio antigo, tá? Philips, tá? Aí ó Tá, eu nem sei qual que é esse modelo, tá bom? Mas já me interessou, ele tá com todos os Knobbs, tá vendo? Todos Tá? É... Essa parte aqui tá feia, né? Mas essa parte aqui tá bem bonita Tá tudo travado, tudo estragado, tá? Mas... Vamos dar uma olhada nele depois, né? Olha lá, o capacitor O transformador tá ali Não tá tão feio, galera Tá? Ali, ali Tá até bacana Tá? A gente vai ver direitinho como é que ele tá Mas... Bora pro lado Eu vi isso aqui, isso que me interessou de primeira mão, né? Lógico Mas eu acho que a galera já visualizou ali mais ou menos o que que... O que que me deixou mais curioso Aqui, galera, ó Já vou logo pra coisa que me fez comprar essa caixa Essa... Essa caixinha de som aqui Tá vendo? Tá com os terminais banana aqui, ali Eu acredito que era algum tipo de fonte regulável, tá? Depois eu vou tá ligando pra gente ver como é que é Mas eu acho que era alguma fonte regulável, tá? Quer ver? Vamos abrir Eu acho que eu deixei ela aberta Acho que ela tava aberta Pera aí Aí tá aberta Aqui, ó Eu tô... Tô olhando um DVD de som automotivo aqui Pera aí que eu vou dar uma pausa aqui E nós já volto E vamos continuar gravando aqui, ó É um LM Tá? Um LM 317 E aqui um LM 337, né? Tá, é... É uma fonte, né? É uma fonte regulável Que simples Mas é uma fonte regulável Que deve estar... Eu não sei direito, né? Não sei Mas é uma fonte regulável Não sei quantos volts ela dá Mas os conectores em banana ali, né? Os fêmeas Já, já vale muito, hein? Vamos continuar na caixa? Galera, tem uma HD Uma HD da Maxstor, tá? Uma HD IDE Não tô conseguindo ver quantos Uma HD de 5400 RPM De 20 GB Vamos continuar Eu acho massa Pega esses HD Pra eu me ver Os arquivos que tem neles Galera, esse aqui é um mouse Olha, galera É um mouse Um mouse de bolinha Vocês acreditam? Ah Rapaz do céu Esse aqui era um clássico, hein? Tô só com não aqui Mas é um mouse de bolinha Pô, tô rasgando na caixa ainda Pra rasgar É um mouse de bolinha, galera Vou ver se tiver mais aqui Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver O que que é esse aqui, hein? Ah, galera Olha Um cooler Olha Esse aqui era de coproassador, hein? Esse é das antigas, hein? Na caixa, velho Esse é das antigas Rapaz K6 Olha o do K6 Na caixa Quem diria, hein? A gente não vê mais isso aqui, não Galera Não vê mais Na caixa Aqui é um carregadorzinho daqueles Põe em carro Da Nokia Vou ver pra vocês verem Esse aqui é da Nokia Daqueles Nokiazinhos antigos Nossa Senhora Raridade mesmo Cabo de rede Tá Olha que bacana, galera Pera aí Vamos ver esse aqui Esse aqui é da Nokia Tá Um cabo de vídeo, tá? É de câmera, galera Quase certeza que é de câmera Não tem toda certeza Mas quase certeza que é de câmera Bacana, hein? Bacana, bacana mesmo Parece que tá novo, ó Parece que nunca foi usado É... Vamos ver aqui Um cabo de rede Tá Deixa eu ver esse aqui Cabo P2 Fêmea e macho Tá, ó Não sei se tá funcionando Mas é um prolongador, né? Deixa eu ver Esse aqui é um cabo de rede, né? Bacana também Esse aqui é o que, hein, galera? Um cooler também De qual que é esse? Galera Ó o ano, galera Ó o ano Mil Ó Novecentos e setenta e oito Na caixa Isso aqui é raridade, hein? Isso aqui se eu for chutar É do K5, né? K5 K7 Nossa, pra abrir aqui Difícil Mas depois eu vou mostrar Pra vocês Isso aqui, galera É um Rádio relógio Tá Da Sanyo, ó Da Sanyo Não sei se vocês estão enxergando Me também, aí Ó Da Sanyo Bacana, hein? Não sei se funciona Mas é bacana Pra caramba Caiu Caiu Galera, olha isso aqui Ó Cabinho banana Ó Com macho E fêmea aqui, galera Top, hein? Ó Vai pra bancada Vou fazer um teste depois Eu vou fazer uma continuidade Vamos continuar Com uma caixinha de som Que é o mouse Aqui, ó Esse mouse aqui já tá fora Ó Não tem nem a bolinha de girar aqui, galera Ó De bolinha Que show, galera Que show Isso aqui é a raridade, hein? Na caixa, velho Não sei se você tem pra vender Lanterninha É que as lanterninha de bateria De Coçamba Não de Nada Então as caixinhas Essas lanterninha de bateria De Aqui Ah, eu esqueço Que não dura muito Acaba rapidão Mas tá massa, velho Tá massa pra caramba É tipo uma lanterna de emergência Eu não sei Mas tá massa, hein? Deixa no suporte Acho que é tipo uma lanterna de emergência Aqui, galera Você quer uma fonte? Ó É Leon Bateria Charge Carregador de bateria De lítio De Leon De 42 volts Dois amperes Isso aqui Acho que é Esse carregador de bateria de bicicleta, né? Leon Acho que é, galera Eu acho que é Quem subir aí Mas eu acho que é Bateria charge Eu acho que é carregador de bicicletas Bicicletas Que é 42 volts, né? Vamos continuar aqui Aqui o cabo de rede Cabo de rede Aqui é uma tomada Aquela tomada do Ali do som da Philips Roteador das antigas Das antigas mesmo Tá? Esse aqui não tinha nem 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 wireless, né? Só roteador mesmo Câmera De filme Esses dias eu tava doido Entrando na câmera dessa Pra me tirar o Essa parte aqui Pra me fazer uma lâmpada De ponto Automotiva Agora também Eu não tenho nem coragem De desmontar uma dessa aqui, né? Deixa guardadinho Vamos ver mais aqui, galera É O cabo Olha Tava procurando um cabo iPod Esse dia pra trás E ó Tem um aqui Não sei se presta, né? Vamos ver mais, galera Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos, galera Olha aqui Uma fonte De 12 volts 1,5 amperes Bacana, cara Bacana Fonte de 12 volts Eu sempre venho vendo Olha esse Esse fio aqui De rede Olha um resistor De 5 watts, né? 1K Não sei nem o que Que é esse projeto Que esse cara Fiz que estranho Vamos continuar Tá bagunçado Pra caramba Aqui Vamos continuar Tirar devagar Ó, galera Outro cooler Tá Na caixa Outro cooler Na caixa Cabo de rede Esse aqui é o que, hein? Não sei, galera Tá no plástico Tá no plástico Agora não é um resistor Deixa eu separar Deixa eu ver Olha o moldem Quanto tempo Que eu não vi Um moldem desse, galera Olha só Olha Quanto tempo, velho Antigamente Esse aqui era o mais top Que tinha, né? Ó Quando eu comecei Na informática Eu mexia Um carregadorzinho Da Nokia Esse aqui Eu tenho um Guardado Aí, ó Tá aqui, ó Ó a pontinha Aqui tem um HD, galera Um HD Aberto Algumas LEDs Aqui dentro Um encaixinho De Pra conectorzinho Fazer alguns projetinhos Bacana Continuar Cooler Galera Mais cabo de rede Outro mouse É Ó, galera Um trafo Tá faltando isso lá de cá, né? É um transformador Potência Entrada 220 Saída 110 Não sei se presta, né? Vamos ver aqui mais Aquela fonte, né? De 12 volts Como que é difícil Tirar Aqui é Se adaptador De 5 volts 1 ampere Que é bom pra IPTV Nessas televisão Ó, galera Aqui Cabem de vídeo Não sei se presta, né? Ó, galera Uma plaquinha de 2005 O cara Tava fazendo Essas plaquinhas Outro cabo Eu tenho muito trem Aqui Esses cabinhos Vão ser bastante úteis Deixa eu ver aqui Esse aqui Tem umas portapilha Parece que tá até Me enferrujando Vou tirar pra fora Aqui E agora Não vai ver Aí, galera Achei Esse cabo aqui Que tava no saquinho Parece que nunca foi usado É De câmera Quase a certeza Que é de câmera Fone de ouvido Tá Que tava lá no meio Do bagulho E esse microcontrolador Aqui Tá 4AF 4A Pierre Eu não sei Que que é isso aqui Não Fone de ouvido Tá Que eu achei lá Algumas LEDs Essa caixinha de som Nessas Caixinha de PC, né? Essa daqui Até que era boa Galera Essa daqui Já vinha com transformador Internos Usava USB Elas eram melhorzinhas O resto é esse aí mesmo Que você já tinha visto Aqui tá a fonte As fontes Os cabos Entrelaçados Aqui Não tive Se é algum projeto Mas bacana Só esse aqui Já valeu, galera Ó Pra tirar Só esses Knobbs Esses Trank Pra tirar Tirar peça Aqui Esse Z Tá bem A placa Tá bem Íntegra, galera Ó Aqui por baixo Dá pra gente ver Ó Bem íntegra mesmo Dá até pra Encarar aí Montar alguma coisa Que isso aqui Eu tenho alguns Alguns Picape Eles sem Sem parte de amplificação Rola Montar uma caixa, né? Colocar elas E ficar top pra caramba Qual que é o modelo? Tape Tape Da Philips Massa Tá aí, galera Não tá tão feio Não tá Aqui parece que Começou a derreter Né? Com a lâmpada Aí aqui Serigrafia que tá boa Daqui também Então Começou a derreter Ali também tem alguma lâmpada É só a lâmpada Só nos cantos Então é isso aí Valeu Curte, compartilha Se inscreve aí Bora pra mais vídeos Tchau 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 Tchau